Boa noite Chico, sou eu de novo. Ô Chico, se não me falha a memória, a Bajage em dezembro de 2021 começou a sua operação aqui no Brasil, a funcionar aqui no Brasil. Nós estamos em dezembro de 2023. Você da área de marketing, do mercado de motos, analista, crítico de motos e do mercado em si, você já deu para identificar a linha que a Bajage está tomando ou vai tomar no mercado de motos do Brasil? Afinal de contas, o que a Bajage quer no Brasil? Que mercado, que setor, que nicho que ela vai atuar? Porque até agora, na minha humilde opinião, não vi muita coisa, apesar do pouco tempo de operação no Brasil. Fala aí Chico, me responde fazendo favor. Beijão. Um beijo Caravelli, pergunta boa mesmo. Por enquanto, eu também não consigo fazer a leitura do que a Bajage quer, e eu não estou falando como crítica a Bajage, ah, a Bajage chegou e não mostrou para que veio. Não, não é bem isso. Na realidade, a gente não tem como saber ainda, porque a operação ainda é muito incipiente, né? A operação está muito recente. E eles, o que foi um ponto positivo é que eles já anunciaram que terão a própria montadora a partir de 2024, do segundo semestre de 2024, o que é excelente. Então, a gente já vê que há um posicionamento da marca em se fixar aqui no Brasil, em ter uma montadora, e isso gera mais expectativa para catálogo maior, aumentar a produtividade das motos, aumentar a vazão das motos, melhorar cada vez mais a quantidade de concessionários, aumentar a quantidade de concessionários. E aí, eu vejo a Bajage, no geral, como um ano positivo. O ano de 2023 é um ano positivo para a Bajage. Claro que vocês veem problemas de montagem, problemas de ativação, alguns concessionários fazendo cagada na ativação de algumas motos, mas isso não quer dizer que toda a operação tem um problema, ou vamos desqualificar toda a operação da Bajage. De forma alguma. A Bajage, ela fez coisas muito boas para o nosso mercado, como o desbalanço de alguns mercados em algumas cidades, ou seja, ela chegou fazendo diferença em algumas cidades que já tinham Royal, Honda, Yamaha e outras marcas. Ela chegou gerando um desbalanço. Isso é positivo, porque ela chega com motos muito boas, com preço competitivo. Ela chegou no mercado com preço, como eu disse, de pelo menos uma moto, quando chegou, da Dominar 400, chegou com um preço muito bom e manteve esse preço com um aumento de R$ 1.000 em 12 meses, enquanto outras marcas subiram mais de R$ 2.000, algumas até R$ 3.000 nesse período menor. Teve montador aí aumentando o preço de moto desconhecida em R$ 3.000 em 3 meses. 3 meses de operação. Enquanto a Bajage, ela aumentou R$ 1.000 em 12 meses. da Dominar 400. Outra coisa que eu vejo como muito positivo, ela teve, a Bajage do Brasil, ela teve a coragem, porque eu vou usar essa palavra coragem, porque muitas montadoras, elas não têm coragem de dar um passo para trás, de dizer assim, opa, erramos, vamos baixar o preço, porque erramos na precificação. E é coragem mesmo. A Bajage, ela teve coragem de reduzir o preço da sua linha R$ 200 e R$ 160. Isso é vantagem, isso é legal. A gente tem que olhar com um ponto positivo. Então a Bajage do Brasil teve a coragem de dar um passo para trás e dizer assim, opa, erramos, vamos baixar o preço? Isso é muito positivo. Então, quando eu faço uma análise aí, já fechando até o ano, análise da Dominar 200, R$ 400, R$ 160, e da Bajage Brasil no todo, eu vejo como muito positivo. 2023 foi um ano da Bajage mostrar a sua cara, mostrar para o brasileiro, ainda não para que venha, mas para que ela está aqui? Ela está aqui para vender moto para o brasileiro e nós queremos ficar. Acho que foi essa leitura que eu posso falar agora, depois de 12 meses, é dizer, a Bajage, ela veio para ficar. Agora, se ela está afim de brigar com a Honda, aí só nas cenas dos próximos capítulos. E 2024 a gente não vai saber ainda. Por quê? Porque essa operação da fábrica, da montadora, só será realmente percebida a partir de 2025. Então o segundo semestre de 2024 vai ser, tipo, vamos mudar de casa, vamos arrumar as coisas, arrumar os móveis, ajustar as caixas, vamos desembalar tudo, sacudir a poeira e montarmos as nossas motos. Vocês entendem? 2024 não vai ser um ano para a gente ainda fazer uma leitura. Agora a Bajage vai dar na canela da Yamaha. Não. Não será um ano. Mas será um ano que a gente vai ver um acréscimo de concessionárias. Veremos concessionárias abrindo. Pelo menos aí eu vejo duas. Eu vejo Recife. Três. Vamos falar três aí que eu enxergo. Eu vejo Fortaleza, Recife e Belo Horizonte. Eu vejo mais três concessionários Bajage aí, provavelmente no primeiro semestre de 2024. Veremos mais três concessionários. E aí entendam como eu tenho empatia pela Bajage. E eu não estou retirando as minhas críticas. Eu faço críticas duras, severas, em relação ao cliente, que alguns concessionários têm feito descaso com alguns clientes. Mas eu vejo como positivo a operação Bajage. Mas eu preciso que vocês tenham também a visão de que não dá para a Bajage ela crescer uma quantidade de concessionárias louca, mente, sendo que ela não tem como dar vazão às motos. Não adianta. Não adianta aumentar, botar mais três concessionários se eles estão com gargalo lá na linha de produção. Eles não estão conseguindo entregar moto, galera. Porque a linha de produção na Dafra não é culpa da Dafra. É simplesmente porque não comporta mais. Não dá. Não dá para a Bajage chegar e aumentar o ritmo de produção. Não dá, galera. Tudo bem. Contrata mais gente, paga mais, mas aí o custo operacional aumenta e a moto vai aumentar. E é isso que a gente não quer. Vocês entendem? Não tem almoço grátis. Aumentou o custo de produção? Aumentou o custo operacional da Bajage? Eles vão repassar para o preço das motos. Então, é esse stick puxa que o seu Valdir com Y passa. Então, a gente tem que ter essa visão empática. Claro que a gente não tem que ser trouxa. Tipo, a Bajage vai lá, dá na cara da gente e a gente aceita. Não. Tudo é uma troca, mas aquela coisa de... Tá certo. Tô de olho, faz certo e a gente bate palma. Então, o stick puxa do Valdir com Y é esse. Se aumentar a linha de produção e aumentar o ritmo de entrega das motos, que é o que a gente deseja, e, por consequência, aumentar a quantidade de concessionários, aumenta o custo operacional. O que é custo operacional, Tio Chico? É quanto custa para montar cada moto. Quanto custa? São pessoas contratadas. É linha de montagem acrescida lá na Dafra. Aumenta o custo. É igualzinho aí. Você tem aí um pequeno negócio. E aí você tem pessoas montando um sanduíche. Vamos lá. Você tem uma pequena lanchonete e aí você tem duas pessoas montando um sanduíche básico e uma outra pessoa na chapa. Tá? Tá lá na chapa e a outra pessoa tá montando um sanduíche. E aí você começa a perceber que tá aumentando a quantidade de pessoas. Antes você tinha, sei lá, 500 clientes por dia. E aí você percebe que aumentou para 800 clientes por dia. O que você vai fazer de início? Você vai começar a aumentar o ritmo com essas duas pessoas. Você vai falar, olha, vamos aumentar o ritmo? Eu vou pagar hora extra para vocês aí para poder vocês chegarem mais cedo ou saírem um pouco mais tarde. Eu pago hora extra. E aí você vai aumentar o ritmo dessas pessoas. Vai aumentar um pouco o salário. Vai aumentar... Vai dar hora extra. Tô citando um exemplo aqui. Muito hipotético, tá, gente? Então, ou o próprio dono, dona da empresa vai junto também. Ó, eu vou também, vou agora montar sanduíche e vou ficar revezando aqui na chapa. Claro que a Badiade não vai fazer isso, tá? Mas numa pequena empresa, isso acontece. Para poder diminuir o custo operacional sem ter que contratar mais gente e poder comportar essas 800 pessoas por dia. É mais ou menos isso que a Badiade está fazendo hoje. Ela está tentando manter... Claro que o seu Valdir com Y não vai lá apertar parafuso lá na linha de montagem, né? Mas é mais ou menos uma ideia que eu quero passar para vocês. É o stick e puxa da Badiade hoje. Para eles manterem um preço de 25 mil reais na Dominar 400, que é um preço muito bom, muito bom mesmo. E abaixo de 20 mil na Dominar 200 e 160, que são preços bons. Eles precisam manter um custo operacional lá na Dafra assim. E esse custo operacional só está conseguindo entregar quantidade X. E aí quando você vai para a concessionária Badiade, eles vão dizer, olha, a gente só vai conseguir entregar daqui a 60 dias. Aí você, tá bom, bota meu nome na fila. Aí o problema é quando o cara da concessionária fala, então me dá 2 mil reais. Eu disse, negativo amigo, bota meu nome na fila aí que eu vou comprar a moto. Quando a moto chegar eu lhe pago. É assim. Tá? É assim. Agora, dar dinheiro para o concessionário sem receber a moto, negativo. Eu vou para a fila. Quando chegar a moto eu pago. Então hoje as pessoas, elas estão enfrentando fila para comprar Badiade. Não é pela estratégia da escassez como a Honda faz. A Honda tem feito isso. Você vai na concessionária, a Honda não tem pronta entrega. E não tem mais a desculpa cretina de dizer que não tem mais. Não tem. Ó, estamos com o problema de microchips. Mentira. Estamos com o problema de de peças. Peças de montagem das notas. Mentira. Mentira. A Honda, ela absorveu isso para a sua linha, para a sua estratégia comercial. Que é a estratégia da escassez. E a Honda, ela absorveu isso para todos os concessionários. Ou seja, não tem moto a pronta entrega para forçar o caboclo ignorante a entrar no consórcio. Então o vendedor fala, não temos moto a pronta entrega, mas se você entrar no consórcio você vai receber a moto em tanto tempo. Tá, e se eu comprar a vista? Aí você vai pagar mais caro e você vai ter que esperar 90 dias. Essa estratégia. Porque vale mais a pena para a Honda vender consórcio. Mas para as outras marcas não vale isso. A Honda é outro tamanho. Então a Bajad, ela não está fazendo isso por uma estratégia da escassez. Não é, gente. É porque ela não tem como entregar. Essa linha da DAFRA, a linha de montagem da DAFRA que é sublocada, é limitada. se eles aumentarem a quantidade de pessoas montando as motos e aumentar a linha para mais uma linha de produção, eles vão repassar o preço para a Bajad, dominar 400. Aí de 25, ela vai para 29, vai para 28. É isso que a gente não quer. Então o stick puxa do Valdir com Y é o seguinte, ó, vamos tentar aí manter essa linha de produção, mantendo o meu custo operacional, e colocando aí uma fila de espera de 60 dias até o segundo semestre de 2024, quando a gente vai sair da DAFRA e vamos para outra montadora, vamos para a nossa. Só que a gente pode até manter a da DAFRA enquanto a gente está na transição. Mas pelo menos vai ter um alívio. E aí quando você monta a sua linha de montagem, o custo operacional em tese cai um pouco. Aí vocês vão dizer assim, ah, então tio Chico, se eles montarem, tiverem a fábrica deles, a montadora deles, vai baixar o preço da moto? Não. Tirem isso da cabeça. Com a montadora Badiadi aqui no Brasil, não vai reduzir o preço. Não vai. Vai manter o custo operacional deles, vai reduzir um pouco, porque a DAFRA é caro, vai diminuir o custo operacional, e eles vão conseguir manter o preço da moto. Mais competitivo do que Honda, mais competitivo do que Yamaha, e a gente ganha com isso. Mas não vai dizer que vai baixar de 25 para 23. Esqueçam isso, porque a montadora quer lucro, não é entidade filantrópica. Então quando eles saem da DAFRA, que é o custo operacional alto, e vão para a operação deles, diminui o custo operacional em tese, e eles conseguem lucrar um pouco mais, respirar mais para poder comprar maquinário, pagar pessoas, e poder ter lucro, que é o que toda empresa quer. E a matriz lá na Índia passar a burra de dinheiro, eles dizem, bora, bota aí o dinheiro aqui. Porque é para isso que vocês servem. Aqui é uma sucursal, a sucursal manda dinheiro para a Índia. E a Bajad é uma empresa de capital aberto. E os acionistas, eles querem performance. E aqui no canal, eu vou mostrar, na virada, em março, vai ter, da Bajad também, vai ter, a mesma coisa que eu mostrei aqui da Royal, que a Royal também é de capital aberto, vocês verão aqui da Bajad também, com a performance de 2023. É, vai ter a performance de 2023 da Bajad Brasil, que antes não tinha. E é isso que a Bajad tem que performar para mostrar para os acionistas. Olha, a operação, ela é assim, ela está funcionando assim, a lucratividade é essa. Então, quando vai para uma própria montadora, o custo operacional diminui, e aí a gente consegue, pelo menos, manter o preço das motos sem ter que aumentar. Quando é que ocorre um aumento? é quando há uma pressão dos acionistas e da matriz em performar mais, porque está tendo muito custo, muito gasto, que é o que está acontecendo com a Royal. Por que a Royal teve esse desbalanço todo? Porque ela começou importando as motos, sem sistema CKD, e o imposto de moto importada já montada é muito mais caro. Por isso que vocês viram um desbalanço, uma dívida grande da Rebra, Royal Winfield Brasil, com a matriz de mais de 130 milhões, porque a estratégia foi a estratégia de trazer motos montadas, já prontas, montadas, o imposto é alto. E tudo isso foi subsidiado, subsidiado pela matriz. O subsídio veio da matriz. A dívida é aumentando. O que a Badiad fez? Ela também tem subsídio da matriz, mas já chegou no esquema do CKD. A moto vem completamente desmontada, ela vem completamente desmontada e é montada aqui no Brasil. E isso tem isenção de imposto. Essa é a diferença. Então as motos elas têm aí, além do subsídio lá da matriz, elas têm um preço mais convidativo. Então basicamente o que eu vejo para a Badiad aqui no Brasil em 2024 é um repeteco de 2023, mas com a vantagem da gente ver a empresa caminhando. Vai ser um repeteco de 2023, tá gente? Teremos fila de espera, mas eu acho que vamos ter mais concessionários, vamos ter melhoria dos processos, a Badiad ela tem feito melhoria de processo, veremos cagada também, mas eu espero que a Badiad mantenha seus preços competitivos, que a gente veja a Badiad anunciando motos no catálogo aqui para 2024 ou quem sabe 2025, mas eu tiro 2023 da Badiad como positivo para nós, consumidores, para eles como empresa, fizeram bem, independente dos erros pontuais que ocorrem e que eu continuo mantendo as minhas críticas, mas foi um ano positivo para a Badiad no Brasil, então a minha torcida é que eles avancem, que eles realmente falem com o público, é importante para o Valdir com Y, ele conversar com o público, ou através de canais, de parceiros dele, ou através de portais especializados, mas eu acho que a Badiad ela precisa se comunicar com o público, é importante a Badiad falar com o brasileiro, para trazer exatamente para perto, o Valdir é um cara, o Valdir com Y é um cara que é próximo das pessoas, a gente vê a diferença dele com a direção da Royal, que é inexistente, ninguém sabe quem é, cabeça de bacalhau, mas o Valdir com Y você sabe quem ele é, você sabe a cara dele, então eu acho que para 2024 eu, como profissional de marketing, eu diria a minha sugestão ao seu Valdir com Y, fale com o público, você não precisa se expor muito, mas converse com o brasileiro, dê a real dos planos da Badiad, que vão ser planos legais, fale com o brasileiro, o brasileiro está querendo ouvir o que a Badiad tem a nos oferecer, isso vai trazer mais conforto, e até mesmo as pessoas que estão na fila, elas vão pensar assim, pô, eu estou há 60 dias na fila, vale a pena, eu vou pegar uma moto de 40 cavalos, moto boa, por 25 mil reais, eu vou ficar na fila, mas para isso, a Badiad tem que conversar com o brasileiro, essa é a dica que eu dou de profissional de marketing, converse com o brasileiro, se comuniquem com o brasileiro, para trazer mais o brasileiro para perto da Badiad, porque o brasileiro ainda está cabreiro, mas 2023 é positivo, acho que 2024 vai ser repeteco de 23, e 25 teremos aí, vamos entender o que a Badiad veio fazer no Brasil, 2023 a gente entendeu que a Badiad veio para ficar, a Badiad e aí Legenda Adriana Zanotto